A aula de hoje é desse laço de crochê. Ele é fácil de fazer e você pode aproveitar suas sobras de fios. Venha aprender! E o dia que você precisar de um laço, você já vai saber fazer. Essa receita é universal. Use os materiais de sua preferência, como barbante, fios de algodão ou lã. Só não esqueça de escolher sempre uma agulha compatível, que deixe seu ponto firme, estruturado e sem buracos. Para gravar a aula, eu escolhi um fio de algodão com tex 600 e uma agulha de 2,5 mm de espessura. Para a aula ficar mais divertida, usaremos os símbolos internacionais do crochê. Este símbolo significa corrente. Este outro símbolo significa ponto baixíssimo. E este símbolo significa ponto baixo. Iniciaremos o nosso trabalho fazendo 29 correntes. Então, vamos colocar em prática. Para iniciar o trabalho, vamos deixar uma ponta de mais ou menos 15 cm de fio para os arremates finais. Então, eu pego o fio, faço um E, seguro aqui embaixo, passo dois dedos por dentro desse E e viro para o outro lado. Pego esse fio que ficou por baixo e puxo, formando um nó corrediço. Então, eu pego a minha agulha e passo por dentro dessa alça que formou. E aperto o fio até a espessura da agulha. Meu nó corrediço já vai contar como minha primeira corrente. Então, faremos mais 28 correntes para totalizar 29. Eu já fiz algumas correntes aqui. Eu vou fazer o total de 29 e eu já volto com elas prontas. Fiz 29 correntes e ficou assim. Vamos iniciar a primeira carreira fazendo dois pontos baixíssimos pegando pela alcinha de trás da carreira de base. Vamos lá, eu pego a minha carreira de correntes e viro para o lado avesso, assim. Localizo essas alcinhas deitadas, pulo a primeira, essa aqui, não. Venho na segunda alcinha e faço um ponto baixíssimo. E aqui, mais um ponto baixíssimo. Vamos colocar em prática. Passo a minha agulha, busco uma alça, alongo e passo a primeira alça por dentro da segunda. Fiz um ponto baixíssimo. Novamente, passo a agulha pela alcinha deitada que fica atrás da corrente. Vamos fazer dez pontos baixos pegando pela alcinha de trás da carreira de base. Nosso trabalho está assim, vamos fazer dez pontos baixos pegando pela alcinha de trás da carreira de base. Então, vamos colocar em prática. Passo a minha agulha, busco uma alça, alongo, fico com duas e arremato essas duas de uma vez só. Fiz meu primeiro ponto baixo. Novamente. Fiz meu segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. E quinto ponto baixo. E vai ficar assim. Eu vou fazer mais cinco pontos baixos e eu já volto com eles prontos. Fiz dez pontos baixos e ficou assim. Agora, faremos quatro pontos baixíssimos pegando pela alcinha de trás da carreira de base. Um, dois, três, quatro. São nessas alcinhas onde faremos os pontos baixíssimos. Busco uma alça, alongo... E passo uma por dentro da outra. Novamente. Busco uma alça, alongo... Novamente. Busco uma alça, alongo, passo uma por dentro da outra. E finalmente... Fiz quatro pontos baixíssimos. Agora, faremos dez pontos baixos pegando pela alcinha de trás da carreira de base. Vamos colocar em prática. Passo a agulha pela alcinha de trás, busco uma alça, fico com duas e arremato as duas de uma vez só. Fiz um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Fiz dois pontos baixos. Fiz. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. E o quinto ponto baixo. E vai ficar assim. Eu vou fazer mais cinco pontos baixos e eu já volto com eles prontos. Fiz dez pontos baixos e ficou assim. E para finalizar a primeira carreira, faremos dois pontos baixíssimos pegando pela alcinha de trás da carreira de base. Vamos lá. Vamos lá. Passo a agulha, busco uma alça, alongo e passo uma alça por dentro da outra. E, novamente, passo a agulha, busco uma alça, alongo e passo uma alça por dentro da outra. E vai ficar assim. A primeira carreira ficou pronta e ela ficou assim. Agora, faremos mais seis carreiras. Todas elas são iguais. Esta é a sequência de pontos que faremos nas seis carreiras. Sempre pegando pela alcinha de trás da carreira anterior. Vamos começar fazendo uma corrente de subida. Na sequência, dois pontos baixíssimos. Depois, dez pontos baixos. E, então, quatro pontos baixíssimos. Depois, dez pontos baixos. E para finalizar a carreira, dois pontos baixíssimos. Sempre pegando todos os pontos pela alcinha de trás da carreira anterior. Vamos colocar em prática. Subo, uma corrente. Então, faço dois pontos baixíssimos. Fiz um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixíssimo. Sempre pegando pela alcinha de trás da carreira anterior. E mais um ponto baixíssimo. Agora, são dez pontos baixos. Fiz um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. Cinco pontos baixos. Sempre pegando pela alcinha de trás da carreira anterior. Eu fiz cinco. Vou fazer mais cinco. E eu já volto com eles prontos. Fiz dez pontos baixos. E ficou assim. Agora, são quatro pontos baixíssimos. Sempre pegando pela alcinha de trás da carreira anterior. Dois pontos baixíssimos. Dois pontos baixíssimos. Três pontos baixíssimos. E quatro pontos baixíssimos. E ficou assim. Agora, são dez pontos baixos. Pegando pela alcinha de trás da carreira anterior. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. E cinco pontos baixos. Eu fiz cinco. Vou fazer mais cinco. E eu já volto com eles prontos. Fiz dez pontos baixos. E ficou assim. E para finalizar a carreira. São dois pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo. Dois pontos baixíssimos. E vai ficar assim. A segunda carreira ficou pronta. Agora, faltam mais cinco carreiras que são repetições. Eu vou fazer com a câmera desligada. E eu volto com cada carreira pronta. Esse é o resultado da terceira carreira. E a quarta carreira ficou assim. E a quinta carreira ficou assim. E a sexta carreira ficou assim. E a sétima e última carreira ficou assim. Próximo passo. Agora, já podemos alongar o fio da agulha mais ou menos 15 centímetros. Então, eu pego a minha tesoura e já posso cortar. Puxo o fio que vem do novelo e tiro a agulha. E passo uma agulha de costura grossa na ponta que formou. Na sequência, eu dobro as duas pontas do meu laço. Assim. Passo a agulha deste lado. E puxo. E volto dentro da corrente de onde está saindo o fio. Assim. Formando mais um elo aqui em cima. Agora, eu passo a agulha do lado oposto. E novamente, do outro lado. Para unir as duas metades, assim. Na sequência, eu tiro a agulha deste lado e passo para este. Este fio é a ponta do início do trabalho. Também vamos fazer uma costura deste lado. Assim. E assim. Formando mais uma corrente aqui no topo. Vamos passar a agulha para unir um lado ao outro. Assim. Chegando os dois fios aqui no meio. Tiro a agulha e já posso dar um nó nesses dois fios. Assim. E mais um. Abro as minhas laterais do laço, para ele ficar mais modelado. Assim. E pego o fio que estiver maior e posso enrolar aqui no meio, quantas vezes eu desejar. Até chegar nesse resultado. Aí, é só amarrar e esconder as pontas. Vai ficar assim. Para fazer o acabamento com fita, é só usar cola para artesanato aqui no meio. Colo o início da fita e vou enrolando ao redor do laço, até eu achar que o acabamento ficou bom. E então, eu colo a ponta que sobrou aqui no final. Assim. Aí, é só segurar e esperar secar. E este é o resultado. E chegamos ao final de mais uma aula. Escreva para mim, aqui embaixo, o que você achou da aula de hoje. Eu vou ficar feliz e agradecida se você puder compartilhar essa aula em um grupo de crochê. Assim, a gente assiste. Eu fico animada para gravar novas aulas para você. E eu quero te mandar um abraço bem apertado e bem carinhoso. Eu desejo que o bem sempre te encontre e permaneça com você. Minha forma de mandar um pouco de amor para o mundo é através de aulas de crochê. E eu espero que eu tenha conseguido te entregar bons sentimentos através da aula de hoje. Receba meu abraço, receba meu amor, receba minha gratidão. Tchau e até a próxima!